Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra TV Alviverde, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa seu like também que é muito importante. Bom rapaziada, e também mais um recadinho, você aí que gosta de fazer a sua fezinha de vez em quando, né, dá aquela postadinha. A gente tá com parceria aí com a 1xbet e eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí, hoje tem jogo. Então se você quiser dar, fazer aquela fezinha, né, vai aí no link, no primeiro link, depois dá 50, você vai ganhar aí o dobro pra você fazer a sua fezinha, beleza? Mas joga com responsabilidade, é diversão isso daí, não é pra você apostar tudo que tem, beleza? Então o primeiro comentário é fixado, clica aí rapaziada. Bom rapaziada, eu tô pra falar um assunto aqui que não é sobre o Palmeiras, mas é sobre essa soberba, mano. Olha essa soberba do jogador do Corinthians, que eu nem sei o nome, mano. Eu nem sei o nome desse maluco, nem sei quem é, mano. Não sei quem é esse cara aí, mas após os caras ganharem na bacia das almas contra o Criciúma, em casa, olha o que esse maluco me manda pra imprensa. Olha isso aqui, eu fiquei desacreditado, mas eu falei, vou até fazer um vídeo disso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Ah, tá, não vou nem render muito não, mano. É o que eu falei ali, é o Palmeiras da mídia e vai o Corinthians, é nóis, tamo junto. Olha isso rapaziada, é uma soberba, olha essa soberba. Eu quero ver agora nos próximos jogos. Esse cara, esse cara, que eu nem sei o nome, nem sei quem é, nem sei quem é esse cara, eu quero ver os próximos jogos do Corinthians, porque eles acham que ganhando um jogo, eles já estão salvos. Eu só queria mostrar isso aqui, é uma soberba pura. A imprensa cobra todo mundo por igual, todos os times, todos os jogadores, e o cara fazer isso é uma falta de respeito. Imagina se fosse um jogador do Palmeiras fazendo isso, mano. Eu achei isso aqui uma falta de respeito tremenda e quis aqui compartilhar com vocês. Hoje tem jogo importante aí do Palmeiras também. Vai ter react também, beleza? Então comenta aí o que você acha de um jogador profissional tomar uma atitude como essa aqui, desse cara que eu não sei nem quem é. E nem faço questão também de saber, beleza? Grande abraço pra todo mundo, rapaziada. Deixa seu comentário aí, o que você acha dessa soberba aí. A soberba precede a queda, né? Se Deus quiser, eles vão cair. Valeu, rapaziada!